Salve torcedores vascaínos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Aqui você fica por dentro das últimas atualizações do nosso time de coração. Eu sou o Jacob e vamos com as últimas notícias do Vasco. Alexandre Matos, nosso diretor de futebol, não perdeu tempo após a venda de Marmon Gomes e já acertou os detalhes para trazer um reforço de peso para a colina. Antes de falarmos sobre o novo reforço, é importante destacar a negociação astronômica de Marmon Gomes, que foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em uma transação que pode render até 85 milhões de reais aos cofres de São Januário. Um capítulo importante se encerra, mas a colina já se prepara para um novo ciclo. Inicialmente, o Vasco tinha o grande desejo de trazer Gustavo Coelho, mas as negociações esfriaram devido às altas exigências do Al-Shabaab, da Arábia Saudita. Mas fiquem tranquilos, há 777 partners, dona da SAF do Vasco, não ficou parada. O plano B é palpável e empolgante. Segundo informações do Globo Esporte, o Vasco encaminhou a chegada de Juan Esforza, um volante talentoso do Nevels Old Boys, da Argentina. Com apenas 21 anos, Esforza já é capitão da Argentina no pré-olímpico. O dinheiro da venda de Marlon Gomes será investido para trazer esse jogador promissor para o Rio de Janeiro. A negociação por Esforza teve seus desafios, mas o Vasco, liderado por Alexandre Matos, aceitou uma série de exigências nos bastidores do Nevels para concretizar o acordo. O jornalista argentino César Luis Merlo, da TYS Sports, afirma que o anúncio está próximo. Preparem-se para receber esse novo talento em São Januário. Juan Esforza, que atualmente é capitão do Nevels, possui um impressionante histórico de 6 gols e uma assistência em 113 jogos pelo clube argentino. Ele chega para fortalecer ainda mais o meio campo vascaíno, que já conta com nomes como Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Jair, Diluca, Barros e Rodrigo. Além de Esforza, o Vasco já oficializou as contratações dos zagueiros João Vítor e Robert Rojas, além dos atacantes Adson e David, este último por empréstimo junto ao Inter. E não podemos esquecer, nesta tarde, o Vasco lançou seu segundo uniforme para a temporada 2024, uma camisa branca que presta homenagem às grandes conquistas do clube entre os anos de 1997 e 2000.